O amor está no ar. Katia Aver tem-se mantido muito reservada quanto à relação que vive atualmente. À espera do primeiro filho, fruto da relação com o brasileiro, a empresária abriu uma exceção e no dia do pai, 19 de março, partilhou uma fotografia ao lado do companheiro. Na imagem é possível ver Katia, de sorriso no rosto, abraçada ao pai de Beber. Feliz dia do pai, meu amor, lê-se. Quantos quilos já engordou com a gravidez? No quarto mês de gestação, Katia Aver o revelou aos fãs que o bebê irá nascer no fim de agosto, início de setembro. A irmã do CR7 ainda não tem um nome para a princesa, ou melhor, já tem mas ainda não o quer partilhar, uma vez que está em avaliação familiar. A irmã do crack garante que já está a criar um mundos em cor-de-rosa em casa e desvendou aos pormenores sobre a gravidez este sábado, dia 16. Katia diz ter engordado 3 quilos nestes 4 meses de gestação. Ainda assim, garante que vai começar a ter cuidado com a alimentação. Sei que não vou emagrecer nesta fase, mas tenho que começar a ter mais cuidado com a alimentação, fazer mais exercício, ganhar força de vontade para isso, comenta. Sobrinha de CR7 irá nascer em Portugal. O plano é nascer em Portugal, perto da minha família, dos meus. Se nascesse aqui no gramado, Rio Grande do Sul, Brasil, eu sei que estava completamente protegida e cuidada também. Mas eu preciso da mãe, a gente sempre precisa da nossa mãe. Por mais que a gente cresça, a verdade é que nos momentos cruciais, a família é o nosso porto de abrigo e a minha filha irá nascer em Portugal, garante. Tchau, tchau.